Música Estamos aqui na cidade de Nova Mamoré com a artista plástica Edna Costa, que está ganhando o mundo através das suas artes, que iniciou fazendo em guardanapos, né? E hoje tem peças que vão ser exibidas no Museu do Louvre em Paris e recentemente um dos quadros dela foi parar no Vaticano com o Papa. Edna, me conta um pouco como que está sendo essa explosão de sucesso, e graças a Deus tua obra tem sido reconhecida. Como que está a tua vida aí com relação a essa loucura que está acontecendo assim, de exposição das tuas obras, cara? Nossa, está sendo maravilhoso, assim, os trabalhos aumentaram 100%, né? E assim, está sendo muito gratificante o reconhecimento da forma que eu comecei, né? Que não tinha muitos recursos e hoje, vendo a grandiosidade e o crescimento, eu fico, me sinto abençoada, muito abençoada e que sirva de motivação para outros artistas que estão iniciando, como assim, da forma que eu iniciei. Às vezes as pessoas não têm muitos recursos, imagina assim, não, não vou conseguir. Consegue. Se trabalhar com amor, com persistência, consegue sim. Me conta um pouquinho para a galera que está conhecendo agora, um pouco da tua história. Como que começou esse lance de pintar, começou pelos guardaná, conta um pouco para a gente conhecer. Então, em 2006 eu morava na Zona Rural e eu passei no concurso público de Nova Mamoré e vim morar na cidade. Então, eu trabalhava meio período na época, né? E aí tinha necessidade de fazer outras coisas até para, como é que se fala? Melhorar a renda, né? E comecei a fazer artesanatos, bordando, pintando em tecido e fui gostando e fui vendendo. Qual ano foi isso aí? Foi em 2008 que eu comecei a pintar. E na época, minha ex-cunhada, a arlandéia, né? Ela falou assim, não, Edna, eu vou te ajudar. Eu vou comprar para ti a tinta e os pincéis. Ela comprou cinco tintas, vermelho, amarelo, preto, branco e verde. Pintei um caju, ela elogiou. Eu me senti o máximo e comecei a pintar. E comecei a vender, né? Olha só, meu Deus do céu. Essa aqui é a filha da Edna, né? Como é teu nome? Clarissa. Clarissa, você também desenha, né? Você gosta do trabalho da sua mãe? Gosto. E qual o tipo de desenho que você faz? Você gosta de desenhar mais? Tipo, normalmente eu desenho um arco livre, às vezes eu desenho pessoas, tipo, cada dia que passa eu desenho uma coisa. Que legal. Dependendo do dia. E qual o teu sonho com esses desenhos que tu faz? O meu sonho é ser artista plástica. Igual a sua mãe? É. Que legal, cara. Você tem orgulho da sua mãe? Tenho. Tenho o meu Instagram, é Edna Costa Arte. Edna com I. Sempre tenho o que falar. E o meu face também, Edna Costa. É isso aí, gente. Isso aqui é uma artista mondoniense daqui do nosso estado, que tá brilhando no mundo. E muitas das vezes é pouco reconhecido dentro do nosso próprio estado, entendeu? Às vezes ela tem que tirar do bolso dela pra ela ir expor em alguns locais. E é ralado pra ela conseguir isso. Então a gente tá fazendo essa matéria também pra pedir apoio de quem tá assistindo aí pra investir. Porque eu tenho certeza que lá na frente, depois se tu tiver saindo em todo mundo, no Louvre, vai aparecer um monte querendo aí estar contigo, né? Mas tu vai dar valor pra quem tá desde o início, não é isso? Com certeza. Quer agradecer alguém aí? Bom, a você em primeiro lugar, né? Que sempre tem dado apoio. Ao prefeito Marcelio também, que também não mede esforços pra me ajudar e ajudar os outros artistas da cidade. E a Silane Guedes, que sempre quando eu tô com dúvida surge alguma oportunidade, alguma proposta, eu mando mensagem. Ela fala, não amiga, vai. Então assim, e dizer pras pessoas que estão iniciando que sempre faça com amor. Porque o reconhecimento vem. Que assim foi comigo. Eu comecei de maneira despretensiosa. E hoje eu vejo o caminho que eu já trilhei, as coisas que eu já conquistei. E falo, e fico assim, poxa. Sou eu? Valeu a pena. Tá valendo a pena. E hoje eu quero mais. Vou pra, como já foi mencionado, vou pra França. E quero mais do que isso. Eu quero conquistar o mundo. E que sirva de exemplo pra outros artistas. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto